Você acordou com queimação, pigarro e sensação de um bolo preso na garganta? Isso pode ser refluxo e eu vou te orientar como melhorar. Vem comigo! Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje eu vou te explicar como melhorar do refluxo. Você tem aquela sensação de estar subindo e descendo algo e queimando aqui no peito? Ou uma sensação de bolo preso na garganta e fica com aquele pigarro, fica o tempo inteiro? E às vezes você tenta colocar uma baba para fora, sai uma baba bem grossa, transparente, parecendo uma cola? Em alguns casos pode até fazer sumir a voz. Isso acontece com você? Hoje, no dia 25 de dezembro, é muito comum piorar esses sintomas, devido à ceia, devido ao almoço agora de Natal. E eu vou te orientar por que isso ocorre e como melhorar. Você quer saber? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Mas antes, clica aqui, se inscreve no canal. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Ativa o sininho para você receber todo o nosso conteúdo. Tem muito vídeo relevante com conteúdo, para vocês poderem aprender melhor, se tratarem e terem mais saúde. Então agora, bora para o vídeo. Refluxo. Hoje é praticamente, deveria ser o dia internacional do refluxo. 25 de dezembro. É quando as pessoas abusam da ceia de Natal. No dia seguinte também tem o almoço de Natal. É doce, é panetone, é chocolate, é comida gordurosa. Tudo uma delícia. Mas o estômago, o esôfago e a garganta acabam sofrendo com isso. E você, principalmente na hora de deitar, dormir, ou pessoas até durante o dia, fica com aquela queimação, às vezes arroto. Fica com uma sensação que tem um bolo preso na garganta, parecendo que tem uma coisa que não sobe, não desce, não vai para lugar nenhum. Então, acaba deixando a pessoa super angustiada. Em alguns casos, fica com uma baba grossa. A pessoa começa a te pegar e fica... O tempo inteiro. E aquela baba é difícil de colocar para fora. E às vezes queima as cordas vocais e pode até fazer sumir a voz. Algumas pessoas têm esses sintomas, outras pessoas têm um ou outro sintoma. Então, tem pessoas que às vezes têm só a sensação de bolo preso na garganta. Outras, a voz. Outras, só a queimação. Uns sabem que é refluxo quando dá queimação e outros não. Pode vir silenciosa. Mas eu vou explicar aqui para vocês agora como isso ocorre. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é um refluxo. Então, aqui ó, isso daqui é o desenho de um estômago. Então, aqui é por onde desce o alimento. E esse saco aqui, que está desse jeito, é o estômago. É aqui que o alimento vai ser digerido para poder seguir e absorver todos os nutrientes. Mas, aqui no estômago, o alimento tem que descer, ficar aqui e não voltar. Para isso, nós temos uma válvula. Imagina que nós temos uma válvula que faz esse alimento não voltar. Então, aqui ó, o alimento desce, essa válvula está fechada. Quando o alimento chega aqui, essa válvula abre, o alimento desce, é digerido aqui. E essa válvula volta a fechar. Então, o alimento tem dificuldade de voltar. Mas, dependendo do alimento que você come, essa válvula pode relaxar. Outra coisa, como que o alimento e o ácido que está aqui no estômago não digerem o próprio estômago? Vocês já pensaram nisso? Então, nós temos um ácido muito forte no estômago que digere alimentos. Carne, proteínas. Mas, como que ele não digere o próprio estômago que é feito de proteína, que é uma carne, vamos dizer assim? No estômago, nós temos uma proteção. Um muco bem espesso que está aqui em roxo. Que protege a parede do estômago, para não ser digerida, para não ser corroída, para não dar gastrite. E, muitas vezes, a pessoa acaba tendo um pouquinho de refluxo e o esôfago também produz esse muco para proteger. Então, muitas pessoas que têm refluxo acabam não sentindo a queimação. Quem sente a queimação? Quem perde essa proteção ou tem essa proteção muito fraca? Aí, o ácido sobe, queima o esôfago, a pessoa começa a ter queimação. Mas, e o bolo preso na garganta e o resto? Como que isso chega a dar aquela sensação aqui em cima, já que o refluxo é aqui no esôfago? Então, vamos lá. Vamos subir um pouquinho mais. Então, imagina que você comeu algum alimento que relaxe essa válvula. Vocês sabem que alimento relaxa essa válvula? Praticamente todos os alimentos que vocês comem aí no Natal, Ano Novo, Então, vamos lá. Café, chocolate, fritura e gordura, abuso de açúcar, refrigerante, chá mate, chá preto, chá verde. Então, tem muitos alimentos que é a dieta do final do ano, acaba induzindo muito ao refluxo. Então, hoje é dia 25 de dezembro. Mas, se vocês não tomarem cuidado até o começo do ano, isso vai piorar muito. E, às vezes, vocês podem acordar até sufocado no meio da noite, porque o ácido vem e chega até a travar a garganta. Então, vamos seguir aqui. Então, nós falamos que o alimento desce, essa válvula aqui abre, o alimento fica aqui dentro do estômago, é digerido e segue. Mas, nós temos um muco que protege aqui para não digerir o próprio estômago. E, dependendo do que a gente come, essa válvula relaxa e o alimento começa a subir e descer. Para quem tem essa proteção aqui, não sente queimação. Muitos pacientes vêm aqui, doutor, eu não tenho refluxo, porque eu não sinto queimação. Mas não é todo mundo que sente. Então, tem pessoas que têm essa proteção em dia e não sente. Ou fazem endoscopia e a endoscopia não vê nenhuma lesão aqui, porque tem esse muco que protege. Mas, esse ácido, ele pode atingir a garganta, aonde é produzida a voz. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o esôfago por onde desce o alimento. Aqui é o estômago. E esse outro encanamento aqui é por onde nós respiramos. Então, o ar passa aqui e vai para os dois pulmões. Esse Vzinho aqui são as cordas vocais, onde é produzido a nossa voz. E esse círculo aqui é onde é essa elipse aqui, é a laringe. A laringe é essa região da garganta, onde está a traqueia com as cordas vocais e o esôfago. Tudo isso é a laringe. E aí, esse ácido pode começar a atingir essa estrutura. Então, ela pode atingir essa estrutura aqui. E essa estrutura vai fazer o quê? Vai tentar se proteger. De que maneira? Vai começar a produzir o mesmo muco que está aqui, que está aqui. Ela vai começar a produzir esse muco. Por que ela vai produzir esse muco? Para poder se proteger. Porque esse muco, ele vai proteger contra o ácido que está pegando na garganta. Então, primeiro momento, o ácido vem, incha essa região, fica parecendo que tem um bolo preso na garganta. Depois, começa a produzir um muco e a pessoa fica com o pigarro, fica o tempo inteiro. E muitas vezes, você já melhorou a sua alimentação, mas você continua com o pigarro. Por quê? Porque isso daqui levou, mais ou menos, às vezes, uns 20 dias para acontecer. E vai demorar, mais ou menos, uns 20 dias para isso melhorar. Só que, você precisa tomar alguns cuidados. E que cuidados são esses? Então, primeira coisa, muitas pessoas começam a tomar antiácido. Muitas pessoas começam a tomar os zol da vida para tentar melhorar. Pode melhorar? Até pode. Mas o que adianta você ficar tomando remédio para diminuir a acidez? Ele vai diminuir a acidez. Ele não vai deixar o estômago sem acidez. Ele vai diminuir a acidez. Mas se você continua se alimentando mal e com alimentos que relaxam essa válvula do estômago, o alimento vai continuar subindo e descendo, tá? Mesmo tomando o zol da vida, o meprazol, pontoprazol e etc. E aí, mesmo tomando medicamento, isso daqui continua tendo problema. Então, para você melhorar, você tem que evitar o relaxamento excessivo dessa estrutura. E essa estrutura, ela acaba relaxando por alguns alimentos. Então, o que você deve evitar é... Anotem aí. Café, fumo, álcool, chocolate, fritura e gordura, abuso de açúcar, chá mate, chá preto, chá verde, refrigerante e ficar em jejum duas horas antes de deitar. Então, o mais importante do que a medicação é cuidar da alimentação. E mais importante que a alimentação é fazer jejum duas horas antes de deitar. Doutor, mas eu faço, meu gastro me falou, eu faço jejum, eu não como nada duas horas antes de deitar. Mas você não toma água duas horas antes de deitar? Muitas pessoas vão lá, tomam uma água e deita. Aí, o que acontece? Você tomou água, seu estômago e essa válvula entende que entrou alguma coisa e pode continuar, você pode continuar comendo. Essa válvula relaxa e aí você deita. Você fica no mesmo nível aqui, o líquido que está aqui fica no mesmo nível da sua garganta. Então, fica muito mais fácil disso acontecer. Se isso estiver acontecendo com você, além do jejum, duas horas antes de deitar, não é antes de dormir, porque tem gente que deita e fica assistindo televisão, então é duas horas antes de deitar, não de dormir. Você pode levantar um pouquinho mais a cabeceira ou levantar um pouquinho mais o tronco. Não é levantando a cabeça, tá? Dormindo com a cabeça mais levantada. É com o tronco. Então, você está aqui, não é a cabeça que vai levantar, é o tronco. Pouca inclinação, tá? Ou você pode levantar uns 15 centímetros o pé da cama para ficar um pouquinho mais inclinado. Então, pela ação da gravidade, em vez de você ficar assim, você fica assim. E aí, isso vai ficar mais no estômago, evitando que você tenha refluxo. Outra tática que você pode fazer é deitar do lado esquerdo, que é o lado que está esse saco. Porque se você deita assim, fica mais fácil do alimento vir para cá. Se você deita assim para o lado esquerdo, o líquido vai ficar aqui. Ele tem reservatório para cá. Então, isso pode te ajudar bastante a evitar o refluxo. Outra coisa que pode acontecer também, é se você tem um refluxo muito intenso, sobe muito líquido com ácido para essa região e tenta entrar no pulmão. Se isso acontecer, nós temos um mecanismo para travar isso. Só que esse mecanismo pode te deixar desesperado, achando que vai morrer. Então, o ácido, se ele vier em grande volume, em grande quantidade e pega nessa região, toda a laringe vai contrair. Nós chamamos isso de laringospasmo. Aí você acorda no meio da noite, sufocado, não conseguindo respirar, porque a laringe travou e falou, aqui eu não solto, até não ter mais ácido. Se isso acontecer com você, calma, fica tranquilo, engole uma, engole duas vezes e vai respirando pelo nariz devagarzinho, enche o pulmão de ar devagar e tosse, bem rápido. Por quê? Porque você vai, aos poucos, enchendo o pulmão de ar e na hora que você vai tossir, ele vai soltar todo esse ácido. E aí, quando a laringe entender que não tem mais ácido, aí você volta a respirar. Isso vai acontecendo, às vezes a pessoa fica 10, 15, 20 segundos sem respirar. E a sensação é de morte eminente e vem um acesso de tosse muito grande. Se isso fizer, se isso acontecer com você, vai engolindo uma, duas, sem respirar. Depois começa a respirar devagar, não respire de uma vez. Porque se você respirar muito rápido, você pode mandar ácido para cá. E aí trava mais ainda. Com isso, você pode evitar piora desse laringo espasmo, que é esse travamento da laringe. Quem pode ter um refluxo mais intenso e aí ele tem que progredir com o tratamento, são pessoas que roncam. E principalmente pessoas que têm apneia. Muitas pessoas confundem a apneia com o laringo espasmo. A apneia, primeiro, o que é o ronco? A pessoa geralmente tem ronco e apneia. O ronco é uma dificuldade na passagem do ar. Então a pessoa faz... Você vê que eu faço um esforço para respirar. Por quê? Porque está meio travado. E quando a pessoa faz um esforço, a estrutura da garganta vibra. Só que a apneia, a pessoa está tentando respirar, está fazendo uma pressão negativa com o tórax e não está indo ao ar nenhum, porque aqui está travado. Então a pessoa faz... E está travado. E ela faz uma sucção. Para nós respirarmos, nós fazemos uma sucção. E o ar entra pelo nariz ou pela boca. Só que se está travado, o tórax está fazendo sucção. De onde que ele vai sugar? O que está aberto ali para ele sugar? O estômago. Então ele puxa todo o ácido do estômago ativamente, como se fosse uma bomba de sucção. E vem grande quantidade de ácido. Então além da apneia, a pessoa pode ter laringo espasmo. E piorando muito a qualidade do sono, tendo essa sensação iminente de morte quando acontece o laringo espasmo, porque a pessoa não consegue respirar. E não fiquem preocupados. Então tem pessoas que mesmo tomando medicamento, mesmo cuidando da alimentação, mesmo fazendo jejum, elas continuam tendo refluxo porque tem ronco e apneia. Então fica a dica aí para vocês procurarem tratamento o quanto antes. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Queria deixar essas dicas para vocês. Vamos fazer um resumão agora. Então o que vocês devem evitar? Em primeiro lugar, mais importante, não comer nem beber duas horas antes de deitar. Inclusive água, inclusive golinhos de água. Segundo, alimentos que vocês devem evitar. Café, fumo, álcool, fritura e gordura, abuso de açúcar, chá mate, chá preto, chá verde, refrigerantes e bebidas gasificadas. Isso vai ajudar bastante a não relaxar essa válvula do estômago. E por último, em último caso, um otorrino, um gastro ou um médico pode receitar uma medicação para poder diminuir a acidez. Mas se você não cuida do resto, a medicação não tem efeito nenhum. E a maioria dos meus pacientes, nós começamos com reeducação alimentar. Tudo começa pela alimentação. Se você não cuida da causa principal, não adianta ficar tomando remédio que você não vai melhorar o do refluxo. E não esquecendo as pessoas que roncam, procurar tratamento o quanto antes. Porque mesmo tomando todas essas medidas, o ronco serve como se fosse uma bomba de sucção e pode puxar o ácido e vir parar tudo na garganta. Certo, pessoal? Então curtam, compartilhem. Manda esse vídeo aí no grupo de família para todo mundo se beneficiar. Tem muita gente aí provavelmente que está com refluxo, às vezes nem fala, mas fica com aquela sensação, com o negocinho que parece que está preso. Ou pode ter laringo espasmo e nem sabe por que está acontecendo isso. Então isso pode beneficiar várias pessoas. E se você chegou até aqui e não é inscrito, não perca tempo. Clica aqui, se inscreve no canal para você receber todos os nossos vídeos e tem muito vídeo para vocês aproveitarem. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri